Sejam bem-vindos aqui à Achadas da Cruz, na Ponta do Pargo, na Ilha da Madeira, para mostrar os estudos desta liga terra, pouco desconhecida por muita gente. Vamos tentar mostrar aqui a chapa com o nome de onde nós estamos. Vinho que vai para vinagre, não retrocede caminho. Vinho que vai para vinagre, não retrocede caminho. Ai Cidão de volta. A música do Cidão de Silva, é cantar aqui para todos vocês. Olha a vovó. Foi na festa da aldeia que eu vi Uma donzela olhando pra mim Ela é sexy, carinhosa, bonita e vaivosa Ela é sexy, carinhosa, bonita e vaivosa Ai que bela, ai que bela A ponta do parga, para baixo vai ter o super aqui Aquela linda donzela, ai que bela Ai que bela, aquela linda donzela Ai que pausa Com esta idade já não Lá está lá a todos, continuamos aqui com o nosso vídeo Desde a ponta do parga, mais chamada aqui A Achadas da Cruz, ponta do parga Que pertence ao concelho do Porto Bonês E aqui então temos onde está a igreja Espetaculares estas imagens para as pessoas matarem saudades Homenagem a todos os beneficiantes desta igreja A Achadas da Cruz, especialmente aos senhores Lourenço e Caldeira José Geraldo, Apílio e São pessoas que emigraram para a Venezuela E que são homenageadas aqui pela freguesia Aqui temos uma santa Para que abençoe todos os imigrantes e as pessoas que não tenham saúde Para que na santa vos dê muita saúde, especialmente os nossos imigrantes Agora aqui então, estamos então na igreja da Achadas da Cruz Pessoas que mataram saudades desta freguesia E esperamos que gostem deste vídeo para todos vós E com esta linda paisagem, isto é um autêntico dia de verão Espero que gostem deste vídeo, façam o favor de partilhar O canal que eu tenho no Youtube, por favor vejam o vídeo e partilhem E para que dê, matem saudades desta linda freguesia para todo mundo Fiquem contando com estas imagens desta santa Para que ajudem todos vós Até a próxima Tchau